Você já deve saber que a Bolívia viveu ao longo da tarde e da noite de quarta a 26 de junho momentos tensos e horas de incerteza. Um grupo de militares se mobilizou no centro de La Paz e tentou um golpe de Estado. Soldados e veículos militares tomaram por algumas horas o controle da Plaza Murillo e entraram no Palácio Queimado, sede do governo liderados pelo general Juan José Zuinga. O povo boliviano foi às ruas para expulsar os militares. Horas depois, Zuinga foi preso pela polícia. Mas teve gente no Brasil que mal ficou sabendo das primeiras notícias e foi às redes sociais comemorar o golpe no país vizinho. O caso mais escandaloso envolve o ex-ministro de Jair Bolsonaro e hoje deputado federal Ricardo Salles, do Partido Novo Paulista. Em Bolívia, las melancias tenen corrones, disse Salles em suas redes sociais, numa mensagem de apoio explícito à sublevação golpista dos militares bolivianos. A postagem continua no ar. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio, disse que apresentará representação à mesa diretora da Câmara, pedindo o afastamento cautelar do deputado federal da extrema-direita. A seguir o mesmo caminho. Nós não podemos aceitar, não podemos permitir que isso aconteça, isso é muito grave. O que aconteceu na Bolívia com essa tentativa de golpe fracassada tem que servir como alerta para nós. E não há outra alternativa a não ser responsabilizar esses golpistas. Deputados que incentivaram e auxiliaram a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro não foram responsabilizados. Chegou a hora disso acontecer. Nós temos que cobrar para que isso aconteça. Eu vou apresentar uma solicitação, uma representação à mesa diretora da Câmara dos Deputados pelo afastamento cautelar do senhor Ricardo Salles. Ou quer dizer agora que o afastamento cautelar é só para aqueles que são os inimigos de Arthur Lira? Quem incentiva um golpe de Estado não vai ser afastado cautelarmente? Vou apresentar essa representação. E é fundamental que a gente cobre da mesa diretora a responsabilização e o afastamento desse golpista. O que aconteceu na Bolívia tem que servir, repito, como um alerta aqui para a gente no Brasil. Golpistas não passarão. A colega de Salles no bolsonarismo, Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, também festejou antes da hora e demonstrou a quem ainda duvidava a sua propensão a golpes contra a democracia orquestrados pela extrema direita. Graças a Deus, comentou Bia Kicis em seu perfil no X, o antigo Twitter, sobre notícia que apresentava a tentativa de golpe como uma já consolidada tomada do poder pelo general Zwinga. Depois ela minimizou, alegando que comentara apenas o trecho se referindo à soltura de políticos que tentaram um golpe no passado e foram presos por isso, em destaque para a ex-presidente Giannini Anness. Apesar dessa alegação, Bia Kicis acabou apagando a sua postagem na rede social. Aqui no nosso país, eu sinto que a gente tem uma abertura muito grande para as pessoas fazerem apologia a golpes. Elas podem falar livremente. A gente está falando aqui de um parlamentar, uma pessoa que é ex-ministro de Estado. E ele se sente como... esse tweet está no ar até agora. Ele não apagou, não. Ele deixa lá mesmo. Enfim, é uma pessoa que vive do Estado brasileiro, uma pessoa que está, inclusive, estava querendo se candidatar a uma prefeitura. Enfim, o cara faz um posicionamento desse e fica por isso mesmo, né? E aí, eu queria saber de você, assim, se essa questão da Bolívia, né? A gente viu que os militares se sentiram confortáveis a ponto de tentar destituir um presidente, tentar mudar a ordem constitucional do país por uma mera vontade deles. Aqui no Brasil, a gente sabe que existe sempre esse risco, né? E ao mesmo tempo, tem essas pessoas que fazem... tem esse tipo de comportamento e estimulam isso. Enfim, qual que é a reflexão que você faz a partir desse tweet do Ricardo Salles e dos golpistas que ainda são muito fortes aqui no nosso país? Ele tentou ser engraçadinho aqui no espanhol, né? Mas assim, melancia em espanhol é sandia, não é melancia. Então, é evidente que ele faz isso para fixar, porque o que melancia, ele se refere aos militares brasileiros, que, segundo a extrema-direita, aqueles militares que não arriscaram ir adiante no golpe depois que os Estados Unidos mandaram eles não dar o golpe, né? Eles são considerados verdes por fora e vermelhos por dentro. Isso é um resumo, né? Agora, é muito grave essa postagem do... eu não tinha visto essa postagem do... esse posicionamento, não é uma postagem, é um posicionamento que faz esse deputado federal, né? Que tem antecedentes do mundo criminal também, inclusive enquanto estava no governo do presidente do Bolsonaro. É muito grave porque, em primeiro lugar, né? Ele revela uma incompatibilidade da extrema-direita com a democracia, né? Porque enxerga nas forças armadas um papel que a Constituição não lhes atribui. pede interferir na dinâmica política nacional e atribuir aos militares, né? A possibilidade de romperem a ordem constitucional, né? Quando entenderem que... tem condições de romper a ordem constitucional. Então, acho que isso é muito grave, né? Que revela uma posição da extrema-direita que é incompatível com a democracia, mas no caso dele, que é um deputado federal, eu entendo que ele deveria ser levado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ou até mais do que isso. Ele deveria sofrer uma representação perante a Procuradoria-Geral da República e um processo de denúncia e cassação. Acho que é muito grave. Ele está fazendo aqui apologia à prática criminosa e antidemocrática das forças armadas, né? E isto, nós que estamos num processo aqui de julgamento e de condenação daqueles que estiverem envolvidos nas tentativas de golpe no Brasil, ele tem que ser incluído também como um agente que produz terrorismo político no nosso país e que estimula as forças armadas a perpetuarem atentados contra a nossa democracia. Então, eu acho que é o caso dos partidos democráticos do nosso país denunciarem este vândalo para a Procuradoria-Geral da República, porque ele seja devidamente processado. E eu entendo que a postura dele, esse posicionamento dele, é incompatível com o decorpo parlamentar e com as funções que um deputado federal deve exercer.